Não, eu tô jossuando. Eu sei que tu tá com friozinha. Não, 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 não. Não, isso aí deixa ligado. Não, tá louco? Olha só. Tô todo bonedinho. Indeferimento. Deferimento. Tireci de inglês. Espuleta e 100K. Então, vamos lá. Hoje, mais um vídeo. Tu vai botar a trilha sonora? Eu acho que eu vou botar só pra... Só pra dar uma quebrada. Só pra dar uma quebrada. Mas é um off edition, né? É um off edition. Mas a gente queria começar assim por isso. Então, eu anotei aqui uns assuntos aqui pra falar. E o primeiro deles é que a gente teve alguns... A gente não, né? Pera aí. A gente ouviu alguns indeferimentos por parte do exército. E aí, o que eu tô aconselhando às pessoas? São pessoas que estão fazendo o processo com outros despachantes ou por conta própria, né? Teve um até, foi, né, Vinícius? Que o cara falou que o exército, acho que falou que o prazo estava... O prazo estava errado. Uma coisa assim. E aí, saiu agora esses dias de ex do exército ali, que a gente até estava falando da questão da... Que tu tem um prazo novo. De 90 dias. 90 dias, né? Pra colocar, apostilar uma arma de calibre restrito, que tu já tem autorização de compra válida. E aí, esse prazo começou a contar a partir do dia 19 de outubro, se eu não me engano. O dia da publicação da... O dia que eu publiquei o vídeo, até. Eu fiz bem rápido, porque eu tava no churrasco lá. Então, a partir do dia. E aí, teve gente que aproveitou e fez isso, só que daí o cara tomou um interferimento. Então, o que eu oriento vocês? Eu também tô tendo um probleminha lá. Bota junto com o teu processo. Tenta mandar, nem que seja por e-mail, a portaria, né, Asna. A portaria parte 1, que saiu com a... A portaria maldita. A duvida maldita. A portaria parte 1, duvida maldita. E aí, bota junto a DX dos prazos lá, que tu tem como articular e tentar resolver esse problema. A outra questão é o deferimento, que eu falei aqui, que é deferimento de processos por parte da Polícia Federal. Que nós aqui, Dário Messor, até tinha comentado que, desde que entrou a questão de ter que comprovar a efetiva necessidade, nós não havíamos tido nenhum indeferimento da Polícia Federal. E aí, hoje o Narvaez até me comentou que saiu um deferimento da Polícia Federal de uma arma de calibre permitida, uma .380, uma .938, de um cliente nosso. E tudo certo, seguimos nos 100%. Posso ou porte? Posso. Não, porte eu aconselho você a não fazer nesse momento. Aguardar um pouquinho, sair todas as nossas portarias, dar uma abaixada na poeira, né? Aquela jogada, assim, ter uns conhecidinhos, né? Entendeu? Essa é a minha dica pra você. Vire, convide o delegado pro churrasco. Puta vida! Isso, seja amigo dele. É a melhor dica. Isso, tá lá fazendo a carne, assim, e aí tu fala assim, Bah, olha só, eu queria tanto ter um porte, né? Tu larga aquela picanha, assim, bonita. Ou pagar 14 mil reais. Não que eu esteja cobrando, eu vi alguém falando sobre isso aí, né? Porte garantido, 14 mil reais. Eu vi um patrocinado no Instagram. E olha só, o que trouxeram aqui pra mim, pra me mostrar. Olha aí, Iago. Espoleta. Fizemos uma ponte aqui, o Robasque trouxe pra nós aqui, que é o cara que testou. Primeiro vou testar essa espoleta aqui, né? E essa aqui é a espoleta da Inbramon. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Deixa eu ver. Tá aqui, essa é a caixa. Que ela vem, e aqui tá a caixa da caixa. É uma caixa dentro da caixa. É uma caixa dentro de outra caixa. Na verdade, ela vem numa caixa, que vem dentro de uma caixa, que vem dentro da caixa. É verdade, tem uma outra caixa, né? E aí, aqui ainda tem a embalagem. Eu vou ter muito cuidado, tá? Porque eu tô com medo disso aqui sair voando, assim, que tu não faz ideia. Ah, o Robasque vai ficar super feliz. Super. É muito bom te botar você aqui dentro, ó. Então tá aqui a espoleta da Inbramon. Essa aqui é Small Piston. E aí eu tava conversando com ele ali, claro, eu não sou especialista nem nada disso aqui, né? Aliás, não sou especialista nem nada, nada, nada. E aí a gente tava conversando sobre isso aqui, e ele me comentou que essa espoleta aqui, diferente das concorrentes, ela é a mais macia. Daí tu deve estar te perguntando, tá, Gleice? Mas o que que isso muda? Então ele disse pra mim que isso melhora, tem menos chance de dar nega. Então armas que tem algum tipo de preparação, onde fica o percussor mais leve. É mais leve, abatido. Então tem uma chance bem menor de acontecer uma nega, tá? Então essa é a principal diferença. E uma outra curiosidade que a gente tava até olhando junto, olha só, tá vendo que tá destacada aqui? Não é porque eu rasguei a caixa, eu cuidei, tá? Então tu tira aqui, e aí tem uma dobrinha aqui, ó. Aí tu pode dobrar, fazer um expositor espoleta. E aí uma outra novidade também, que a gente tá negociando aí, a princípio eu fiquei sabendo aí de fonte segura, que vai estar disponíveis, além do CAC quiser comprar direto, mas daí tu vai ter que arcar com o frete, né? Vai estar mais lojas aí, tu não precisa pagar o frete se tu for ir retirar direto. Agora se tu comprar pela internet, for de outro lugar, vai ter que pagar o frete. E daí tem questão, eu acho, de pedir o mínimo se comprar direto fabricante, então ela vai estar disponível pra comprar nos lojistas em breve, né? Quando o quê? Quando sair a portaria, né? É, quando sair a portaria. Na verdade, eu acho que pólvora, pólvora, desculpa, espoleta tá disponível pra venda. Claro, a Embramundo tá recém lançando, eu acho que ela ainda não tá disponível ainda pro lojista, mas o que tá trancado é espoleta, é, pólvora, tô trocando. Pólvora mesmo. Beleza? Tu sabe, mas tem mais uma coisa que é interessante. Ah, tem mais uma coisa que é a questão do valor? Isso aí. E aí que é o mais importante. Então, a ideia, né, é bater de frente, assim, com o concorrente, tá? Essa é a ideia. Trabalhar no mesmo patamar. Trabalhar na mesma faixa de valor, tá? Onde tu tem uma melhor qualidade. Eu tô falando do concorrente, porque a gente tem vários concorrentes no mercado, né? Então, a gente tem concorrente nacional e importados, né? Então, isso aqui é uma outra marca nacional e de excelente qualidade. Quantos tiros tu deu pra testar? 40 mil? Dessa última vez? Que eu vi o vídeo aí, sei lá quantos tiros. Na faixa de 300, mas... 300 mil? Não, 300 tiros. Calma. Deixa eu ir aumentar. Entendeu? Vamos, porque eu vejo... Ah! Pedir pro pessoal, tu vai botar agora, diretor? Pode ser. No rodapé do vídeo aqui, o link do... Não sei de qual vídeo tu vai botar. Acho que é do último. O vídeo da Embramunga. Do último? Isso. Da Embramunga, onde ele testa e fala bem especificamente da Espoleta. Aí tu vai ter mais informações lá, que é bem melhor do que eu. Eu pedi autorização pro canal dele pra botar uma imagem aqui do vídeo. Tá. Porque eu tenho o Cersei. Ah, entendi. Lembrando que o Iago que produz o material do Robasso também, tá? Fica a dica. Tá precisando de alguém aí que faça uma coisa muito legal, tu fala comigo. Se quiser uma coisa, mais ou menos fala com o Iago. Pode ser. Pode ser. E aí agora, semana, né, Iago? Sábado mais preciso, que foi dia... Sábado, dia 20? Não? Não, dia 20. Dia 18. Dia 18, acho que é só. Dia 18. É? Dia 18? Hoje é dia 21, né? É. Não, foi dia 17, então. Não. Foi dia 18. 20 ontem, 19 de domingo, 18. 18. Chegamos a 100 mil inscritos lá no YouTube. Aqui é o negócio que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Inacreditavelmente. Inacreditavelmente. Nós chegamos praticamente um ano antes do prazo que a gente tinha determinado, que a gente falou sobre isso aí. Eu não me lembro. Sim, eu lembro, porque daí a gente viu ali que depois da... Um pouquinho antes da Shot Fair, o canal deu uma crescida muito grande, foi depois que a gente passou de 35 mil, o troço pegou um cor, pegou um ritmo muito grande e aí a gente falou que achava que até final do ano a gente ia chegar a 100k. Mas a meta era ano que vem chegar a 100k. Então eu quero agradecer porque na verdade até o nosso canal, o nosso canal tá no ar desde que ano? 2000 e... 2011 tu iniciou ele. Iniciei ele, né? Ele começou a movimentar um pouco tempo depois. 2006, ele ficou, ele chegou aos 4000 até em 2020, tá? E aí em 2021 eu comecei a trabalhar com o cheiro. E aí a gente não tinha a meta de quantidade de escrito, tá? Não, não. Porque na verdade, até pra você entender, quando eu fiz o canal lá atrás, lá nesse ano aí, a ideia é eu trabalhava com o Pentium e eu via que o pessoal não mostrava como era uma arma por dentro, como fazer a manutenção. E eu fiz isso. E aí tinha um cara que eu lembro até hoje que era o Pentium Brasil, que o cara é de Santa Catarina, o Júnior, ele nem mora hoje, aqui ele mora em Orlando, se eu não me engano. Ele era o cara que nós éramos assim, nós até trocavamos ideia e tal e na época eu cheguei a 4000 e a gente chegou a 15k, entendeu? Então era aí. É essa época assim, nossa, nem se imaginava alguém ter 100k inscritos, era muito difícil alguém ter, né? Hoje já é bem diferente a galera. Tem mais de 300k canais no YouTube que tem a placa de 100k. É mesmo, olha só, pensa, olha quanta gente tem. Então é bem diferente. E a ideia sempre do vídeo foi trazer informação e de certa maneira, aliás, o principal foco era trazer informação e... Eu estou cuidando para falar as palavras certas, para não ter problema. De divulgar a empresa. Ah, sim, sim. De divulgar a empresa. Isso era para trazer, atrair clientes. E porque a gente gosta de fazer vídeo. E principalmente, isso é uma coisa que o Iaco falou agora, que a gente gosta de fazer vídeo, tanto é que já teve alguns vídeos que eu fiz, aí que eu fui convidado a ir alguns lugares a visitar e eu fiz questão de falar assim, cara, então, vou te passar o vídeo aqui como é que eu fiz. E foi pedido por alguns, alguns, né? Para a gente fazer umas alterações e eu respondi bem assim, cara, o vídeo eu não vou gravar de novo. Tá? Eu posso fazer cortes ou acrescentar uma informação ali, mas gravar de novo eu não gravo. Então, para a gente não perder o feeling, o time da coisa, né? Que é o que eu gosto muito, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo, né? Por ter ajudado a chegar nesse número aí. Eu nem tenho meta agora, né? A minha meta é um milhão. Um milhão. É, depois de um milhão... É um milhão. Tá exigente. Não, porque é um milhão, cara. Se tu parar de pensar, um milhão, a gente... É chegável no milhão. Sim, claro. Entendeu? Quem vai chegar muito antes da gente é o Samuel. Sim, sim. Ele vai chegar no milhão. Mas eu acho que depois que chegou no milhão, para os 10 milhões aí, nem os canais lá fora, que são que nem os americanos, os canais em média lá tem 2, 3, 4 milhões. E aí, basicamente, o maior canal é o de 10 milhões. Olha os gritos aí. Estão me sacaneando lá. É, eles estão aparecendo no espelho lá. Ah, entendi. E aí, outra coisa que eu estava na linha de raciocínio aqui, eu acabei esquecendo da questão do canal. Falei, vou pensar. Tá, mas antes que o pessoal ache que isso aqui não é um vídeo de 100K, tá? Vai ter um vídeo de 100K. Vai ter um vídeo de 100K? Vai. Ah, então tá. Mas quando vinha a placa, né? Ah, sim. Fica uma burocracia do... É mesmo? É. Tem 15 dias pra eles verificarem o canal. Meu Deus. Depois aí tem mais tempo de pedir e aí eles enviar. Cara, e daí pra você, eu falava lá no início lá que eu ia dar um tiro e esquece. Não vai acontecer. Ah, não vai acontecer. Simples assim. Bah, o Gleis é um cagão, bah, não sei o que. Não, não é por isso, cara. Porque tem um troço que a gente já sabe da plataforma que é a seguinte. Se tu fizer qualquer coisa que seja avesso à plataforma, ele para de entregar o teu material. Tu toma uma punição. Tu toma uma punição. Daí para de entregar e ninguém enxerga. Por exemplo, assim, um canal que é desmonetizado é melhor que fazer um canal novo. Porque aí não adianta tu ter aquele número de inscritos, aí a plataforma para de entregar. Então a gente precisa que entregue, entendeu? Não é por questão de ganhar ou não ganhar dinheiro. Não tem nada a ver. É pra o pessoal chegar, pra gente ter mais inscritos. Então, muito obrigado. Valeu quem mandou as mensagens. Muito legal. Obrigado também pra quem manda mensagem ruim. Eu não tô nem aí. Porque eu sempre falo isso aí, né? A gente, com isso, acaba agregando, né? Valor. E muito obrigado pra você que se desinscreveu do nosso canal. Show de volta. Dê um lugar pra mais gente. Dê um lugar pra mais gente. Se eu tivesse limite. É isso aí? É isso aí. Então tá. Obrigado. Se inscreveu no canal, agora vai ter live? Ah, tem que ser membro, né? Também. Ah, seja membro, viu? Ah, eu agradeço os membros lá, né? O pessoal que ajuda a financiar essa bagaça. Exatamente. É isso aí. Falou.